E aí rapaz, boa noite. Opa! Gata o dinheiro no jogo ou joga também? A gente tava muito ruim mais cedo. Eu tinha ganho de ver vocês, que eu ia ficar falando que eu gastei no jogo. A porra da parte da pet lá da desgraça não para de perseguir a gente, velho. O cara fala assim, e aí Camerinha, você só gasta o dinheiro no jogo ou joga também? E aí, porra, leva-se o dia inteiro fazendo live dessa desgraça aqui, a tomar no cu, viado. Caramba! Nossa, tem cara com uma luta, viado. Três dedos, velho. Ô, Dave, nós caiu contra a parte gostosa, aquelas hacks lá, né? E o caveiro, eu vou rasgar, vou rasgar elas. A bicha varou ele no meio do contêiner, velho. Aparece, pula, baraca. Rasgou. Ah, rasgou ele que nem se fosse merda, velho. Moço, ela matou ele pela parede, porra. Não. Vou rasgar ela, vai lá, rasgar ela. Ô, vamos, tá pegando. Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer. Torque, vai, onde é que você tá sozinho, porra? Onde é que ele tá, onde é que você tá sozinho? Eu tô que nem louco, tem nada de buscar aqui, um colete. A tela anti-ghost, porra. Caveira, caveira tá lá no vermelho sozinho, velho. Tô vendo uma besteira. Eu tô tentando encontrar capacete. Caramba, velho. Cadê ela? Cadê ela aqui? 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 Vem pra cá, velho. Você tá do outro lado do bootcamp. Olha esse outro. Mano, o que é esse barriguto fazendo ali, velho? Ah, olha ali, velho. Pera, corre. Ô, caveira, tá perdendo a morte dele já. Vai, atravessa aí, atravessa aí, bora. Vai, atravessa aí, vai vermelho, vai. Todos. Vem pra cá. Mais um. Caveira, mata aí, caveira, mata aí. Marca aí, caveira. Marca aí. Inim pra cá. Inim pra cá. Ah, caveira. Pega o arma de ônibus, vai tomar no banho, velho. Mano, eu tava sem... Eu tô sem colete até agora, velho. Sem nada, eu consigo esconder esses caras, velho. Vocês não comam? Oh... Galpão, é. Eita, caralho. Volta, volta. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Vamos voltar lá, foda-se. Vamos lá. Matou o tan. Tá aí embaixo ainda. Chega nem sendo galpão, velho. É aqui, é aqui. Tô entendendo nada, velho. Tô entendendo nada, velho. Tô calcou um like, meu cara. Tô abri a porta. Tomei. 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 Na porta tomou muito. Na direita, né? Tomei. Deu muito hitmark. Oh, derrubei o Nade Moke. Vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Mais um Nade Moke. Vai, 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 vai. Volte um. Puxa aqui soltar ele. Um ou dois. Volte. Força, bot. Vou pela direita. Derrubei. Não sei mais. Aí, ó. Tem mais. Pô, se tiver vaga aí, depois a gente tem a vida. Tô jogando solta. Beleza. Tô colocando o mapa aleatório. Tô colocando sem ela ver a tela. Pra mostrar qual mapa que nós vai, tá ligado? É o jeito. É o único jeito de jogar, velho. Vale a produção. Eu preciso do pente estendido aí, gente. Pente estendido da Uzi. Pente estendido? Ai, que delícia, ó. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Cara, eu não vejo o cabelo forrando essa Uzi, não dá vontade de ir, velho. Que traçado ele jogando, pô. Ah, torne seu cu, pô. É o rei da Uzi com Y. Rei. Cabelo é rei. Eu errei, cara. Toma no cu, velho. Eu errei, pô. Pô, eu não tenho seu shout-falto. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não vai vir. Olha lá, o outro eu tenho. Pode subir direto. Primeira árvore da esquerda aí. Mata-lhe. Pelo sniper de algum lugar. Sniper? Aham. Eu dei de carmen e dei do outro lado. Eu tô dei de carmen. Não é não, pô. Opa, minimapa não foi eu não. Opa, minimapa não foi eu não. Aham. Opa. Nossa, MK14. Corre, cabelo. Atravessa, foge. Não consigo subir. Ah, tá de capa. O que é isso, viado? Eu tô caído, Lucas. Corre, corre pra levantar nós, não vai morrer, Skip. Tô correndo. Chega smokando, chega smokando. Tô muito tragado, gente. Nossa, velho. Você está no meio da smoke, é isso mesmo? Não, não. Tem uma atrás da casa também, calma. Tá na pedra, viu? Eu não sei da onde que eu tomei, sinceramente. Fui de lá, velho. 330. Tem uma pedra e tem um carro na casinha. A casa tá na direita da pedra. Cima da montanha, lá. Pô, matar esse pé de boca, velho. Tá em cima. Sabia, falei pra vocês que não tinha ninguém ali, ó. Tira de mim, pô. Nossa, eu senti ele me desmouco, miado. Tira de mim. Eles tão fodidos, mano. Eles tão no gás. O de cima lá no alto tomou. Caiu. Boa. A coisa caiu de novo da pedra. Então vai, cobre eu. Não, não, não. Vale a pena. Tá certo. O gás vai andar, cara. Foda. É verdade. Eles vão ter que vir, vão querer pegar o carro deles lá. Ó, o meu esboque lá, perto do carro. Foda. 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 Olha o outro, olha o outro. Matou todo mundo de... Foda. Caralho, meu querido. A caveira é loucão na Uzi lá, velho. Corre, corre, corre. Bom que eu tô matando o cara do lado do caveira que pegaria provavelmente na casinha que tá deitado, e o caveira que eu tô tirando nele. Aquele carinha que você finalizou, eu tinha... Eram vários, era o squad todo, porra. Você tava atirando no carinha que tava deitado no chão lá, e o tio tava batendo tudo no meu pé, eu pensei que eram os caras. Eu também atirando e explodindo o carro lá. Beleza. Tá louco, tem uma caixinha aqui, ó. Nove por cento de bateria no iPad. O do Kaisar, toda vez que ele me joga deitado, ele sempre tá com sem bateria, sem bateria no iPad. É, porque eu já tava jogando já, né, mano? Tu não joga carregando não, velho? Não tem problema não. Não, eu não gosto de jogar carregando não. Nossa, que rio lixo. Nossa, velho. Metade da barriga fica pra fora, velho. Todo mundo vai ver eu, velho. É, realmente. Mano, que que porra é que mandaram um print de sua barriga na live lá, velho? Quando ele foi falar pro... Ah, velho. Ficapou sem querer, o cara falou que tava jogando emulador. Eu fui mostrar meu iPad baixando a câmera e esqueci da minha barriga, velho. Tinha acabado de comer um pratão de comida, baraca. Dois pratão de macarrão, velho. Nossa, velho, pratão gigante. E a minha barriga apareceu e vazou sem querer, velho. Nossa, velho e maria. Nossa, gigantona. Não, olha ele. Ih, minha barriga. Acho que tá lá do outro lado. Acho que tá lá do outro lado do rei, velho. Malu. Malu. Peraí, eu vou iniciar o ajuste. Pinga pra mim, pinga pra mim, eu tô aqui. Não, no topo do morro. Entra no topo da montanha, corre inteiro. Eu tô aqui. Me pinga. Eu não sabia onde... Não, 240 e eu, não. Já derrubei, derrubei, derrubei. Corre daí, mano. Não vai ficar cercado. Corre daí, não vai ficar cercado. Eu tô longe de vocês, velho. Vamos ficar no cercado. Vamos ficar no cercado. Corre, corre, corre. Esquipi. Eu tô, eu tô, eu tô rotando pelas costas. Lá em cima da montanha. Tô pingando a montanha, cabelo. Tô tomando sanduíche. Não tem como pingar, não. Ele tá sanduichado. Agora já veio. Tô meio de a W. Eu tô meio de a W de costas. Eu tô cover. Tô dentro do buraco. Cai. Tô dentro da casa aqui, velho. Levanta aqui. Caveira. Corre um aqui, eu tô cover. Não tem mais ninguém, não, porra. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tá no baraco, tá no baraco. Deixa eu também. Corre aqui, corre. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Ele tá lá pro lado da ponte. Nossa, ele tá na outra casa, lá debaixo. É, o cara... É, não. O cara tá lá na ponte, velho. Ele sabe que você tá aí? Já dá direito. Dá o mais. Foi uma só, tô com coletiveira. Que desgraça. Fala, mano. Ai, toma, no cu. Agora é só o cara dos caras da ponte. Que desgraça. Que desgraça. Que desgraça. Vai tomar no cu. Vai tomar no seu cu. O cara da WM tá no chão. Mas tem mais? Pode. Passa, passa, passa. Acabou. Tinha mais. Matou de que, ô, caveira. Juza? Sobe que o Juza. Para que você olha esse namorão. Parece uma furadeira. O rei dela use. O rei dela use. O rei dela use.